Olá, sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre por aqui. Hoje a gente começa uma série de vídeos com propostas e ideias refrescantes, afinal de contas o verão tá aí, né gente? E a gente começa com uma champanheira de gelo enfeitada com flores. Dá uma olhada! Eu vou aproveitar essas flores lindas que a Olivia ganhou de formatura para ensinar para vocês a fazer uma champanheira de gelo enfeitada com flores. Como é isso, Maísa? Tá maluca? Champanheira, flores? Como assim? Você já vai ver! É lindo! E é uma ótima opção para você usar, por exemplo, na mesa, na ceia de ano novo. É, vai ficar bem bonito, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ou mesmo para receber convidados aí na sua casa de praia, tomar um champanhezinho com as amigas. É tudo muito simples. Vamos precisar das flores, uma tesoura para a gente cortar os cabinhos e começar a montar, um vaso, um pote de plástico e outro menor que caiba dentro e que também tenha a mesma circunferência de uma garrafa de champanhe, para que você depois consiga colocar o champanhe dentro da nossa champanheira de gelo. Então, é simples. Eu já botei água, já enchi com água esse pote do meio, porque quando a gente colocar a água no entorno desse outro pote, ele pode subir, ele pode... e aí você vai acabar não conseguindo ter a profundidade que você precisa para que o gelo fique em torno de toda a champanhe. Certo? Então, coloca um pote dentro do outro e começa a pegar as flores aqui. Então, a gente vai colocando no entorno aqui do pote. E é bacana que elas fiquem uma para cima, outra para baixo. Dá também para tirar as pétalas de uma das flores, né? E também colocar ao redor, que elas também vão ficar entre o gelo e vai ficar bem bonito. É legal, gente, colocar também um pouco dessas florzinhas branquinhas, esses mosquitinhos, ele vai dar um efeito bem bonito também no gelo. Então, é legal colocar também alguns desses mosquitinhos aqui. E, é claro, algumas folhinhas verdes, para dar um contraste aí com o colorido das pétalas e das flores. Colocadas todas as flores no entorno aqui de onde vai ficar a nossa champanheira, a gente agora vai preencher com água. Deixa eu pegar aqui. É água fria, viu, gente? Apesar de estar na chaleira, não está quente não, tá? E agora a gente tem que levar ela no congelador. Vamos lá, vou botar para congelar. Bom, gente, para que toda aquela água congele, o gelo fique realmente bem firme, é importante você fazer e deixar de um dia para o outro as flores e a água congelando. Eu já tinha feito uma outra para mostrar para vocês aqui rapidinho. Então, é importante usar sempre embalagens de plástico, porque aí vai soltar mais facilmente o gelo. E aí, a gente tira primeiro o pote do centro, do meio, da nossa champanheira de gelo com flores. É bom molhar um pouquinho ao redor aqui, para que ele se solte. E então, eu vou sugerir você já pegar uma bandeja que você goste para colocar a nossa champanheira e o nosso champanhe, e assim ela vai se manter geladinha e ainda linda, enfeitada com flores. Tenho certeza que seus convidados vão se impressionar. Então, curta o vídeo aí, inscreva-se no canal, siga-nos nas nossas redes sociais, não é uma ideia ter você sempre por aqui. Agora é só brindar a chegada do ano novo, que venha 2017. Felicidade, muito amor e paz para todo mundo. Um grande beijo. Não é má ideia. Tchim, tchim.